você está vendo mais um circuitinho com nossos gêmeos 556 né que no seu interior contém 26555 como falei no último vídeo a maioria do pessoal desconhece esse fato que os estes e funciona exatamente como um 555 porém ele é um 555 duplo e em circuitos onde você precisa utilizar duas unidades unidades do 555 o 556 substitui com vantagens os dois 555 necessários se está vendo aí é um semáforo usando apenas um sei na maioria dos semáforos você precisa de 26 eu tenho aí no meu canal alguns esquemas de alguns vídeos de semáforos onde uso 1555 e 1417 neste caso aqui só foi preciso usar o 556 o esquema elétrico deste semáforo está no meu blog se você quiser montá-lo basta entrar no blog no blog e baixar o esquema então é isso aí este foi mais um vídeo da coletânea 555 acho que já está na parte 22 ou 23 e vou continuar fazendo mais circuitos com o nosso 555 e o agora já já conhecido por vocês o 556 tá é só aguardar aí assim que surgir novos idéias novas idéias eu apresento no vídeo se vocês gostaram no vídeo clique em gostei se inscrevam no canal divulguem aos amigos e assim você contribui com o canal e incentiva a criação de novos vídeos ok então é isso aí até o próximo vídeo